Haurinternet! E aí como é que vocês estão? Mais um episódio de Earthbound Buscando cada vez mais um Mais um realocamento Afinal pelo jeito essa empresa me odeia Não é? Eu vou parar de enrolar e vou direto Ao que eu tenho que fazer Se vocês viram No último episódio eu fiquei Fui realocado da cafeteria Pro... Como é que é? Nossa senhora tem? Lembra o que eu fiz? E olha que eu Acabei de jogar Ui caralho Eu fui da cafeteria pro TI Do TI pra carimbar carta E agora eu estou aqui nesta baia Ei novato Você conseguiu! Aqui estou eu, eu acho Bem vindo a sua nova casa Eu realmente me sobressai dessa vez Bom trabalho Oscar Casa? Como alguém poderia morar aqui? Ouvi dizer que o carpete Debaixo das mesas é extra confortável Caso precise cochilar no seu turno Ai meu Deus que horrível Quanto dura o meu turno? Pergunta hilária novato Se divirta E não saia do seu cubículo Por nenhum motivo É por isso que os funcionários são todos fantasmas Eles morreram no cubículo Não é? Luzes piscando em um campo de escuridão Tem tipo 50 canetas Aqui Ou seja, o jogo só O vídeo acabou de começar O episódio no caso Eu fui realocado Pra esta baia E eu tenho que ficar aqui Pra sempre Vai tomar no cu Eita cara Cara, você é tipo Bem ruim em seguir instruções Na verdade você tem sido ruim Esse tempo todo Pô cara Eu fiz um ótimo trabalho Carimbando cartas Não vem não As únicas pessoas ruins em seguir instruções são Gerentes Caralho, isso faz todo sentido Pelo compilador Você é um gerente? Por que não me disse nada? É, é Eu sou um gerente Eu sou o seu gerente Oscar Aceite Temos que te levar ao próximo andar imediatamente O elevador fica ao norte Eu arrumei o caminho pra você Bem Lory, você conseguiu Você ganhou do sistema fazendo Nada Crítica social foda Pessoas ganham do sistema fazendo Basicamente Porra nenhuma Ingrivelmente Virei gerente fazendo Nada Uma placa sólida de metal frio Bloqueia o seu caminho Então a gente aperta o botão E aí? Cara, isso tá levando uma eternidade Opa, o Wister E aí? É claro Você tem que dar a ele o Especial do Wistler O caralho Ah não Aquele é o Wister Aquele... Esse aí é o Joe Olá, Joe Você chamou? Eu preciso dessa porta aberta Dá pra ajudar um amigo em necessidade? É claro, Joe Caralho Caralho, velho Mas que ignorância Boa Nada com um smug Smug Não é? Estagiário Precisa de mais alguma coisa? Ah, isso já tá bom Obrigado Obrigado Te vejo por aí, estagiário Agora sou gerente Respeita Ah, e agora? Esse elevador tá indo na lateral Opa, e fala Joe Há quanto tempo? Ah, tá bom, sério Como é que você teletransporta assim? Conheci-lo, estagiário Eu não estou controlando O boneco tá indo sozinho Esse lugar meio que não acaba nunca, não é? Deixa eu ver aqui minha vida toda Ir mais um pouco Nunca vi uma borda Por que estamos indo para o lado, afinal? Elevadores não deveriam ir para... Cima? Ninguém vai para cima na escada corporativa Também faz todo sentido Todos nós só ficamos na mesma E damos tapinha nas costas dos outros Isso não parece valer a pena para mim Não vale para ninguém Tem muita coisa que vale a pena quando a família está em jogo De qualquer maneira Isso ficou meio pesado Te vejo do outro lado, estagiário Aquela coisa de novo Ah não, 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 você não O artefato Ele sumiu mesmo? Não Não é verdade Nada disso, é? WTF? Pai Eu queria que você me ouvisse Eu não sei se consigo fazer isso sozinho E aí? Tá, temos o artefato Uma prancheta Um relógio Cadê você? Esse é do... O que foi que eu fiz? E aí? Criança tola indecisa Não Eu não posso mais ser assim Eu não posso deixar isso me machucar Eu consigo Determination, bitch Ô, Joe Nossa, foi seu tamanho, velho Viu? Aquilo não foi tão ruim É, eu acho Me deu um tempo para limpar a mente Ótimo Agora é a hora de começar o trabalho de verdade Então tudo o que eu fiz até agora não era trabalho de verdade? Não Simples assim Quer dizer que eu perdi um episódio inteiro para nada Enfim Hora de retribuir aquele favor Uh, tudo bem Ótimo, agora vamos te arranjar um chapéu Tá Isso é ridículo Você é ridículo Caralho Que de graça Agora que você está equipado para o trabalho Eu quero que vá bisbilhotar por aí pra mim O que eu deveria procurar exatamente? O chefe Espera aqui Olha ao redor Me diga o que você... Me diga o que você conseguir encontrar Tudo bem, eu consigo fazer isso Saber que podia contar com você, estagiário Ah, um trabalho ambíguo onde eu posso morrer com salário indefinido Tudo que eu sempre quis Então eu tenho que procurar o chefe, velho Como é que eu vou saber quem é o chefe? Nossa, mas essas mesas aqui são chiques, hein? Deixa eu ver Eu vivo perigosamente Por isso eu deixo meu corpo perigosamente na borda da mesa Excitante Olha só o progresso Vamos salvar o nosso progresso Ai, abre livro Outro livro fora do lugar A planta não parece se incomodar E a jornada até agora? Sim A tinta afunga no papel e desaparece Seu progresso foi salvo O sofá parece muito confortável Ninguém vai perceber se você tirar uma soneca, não é? Dormir durante o trabalho? Sim Eu quero ver o progresso no quarto Agora nós temos cinco patos A notinha aqui As meias O chapéu escroto Até que tá ficando legal Ok Ai meu Deus Bom, não vou ficar conversando com todos os fantasmas Que isso aí vai levar muito tempo Então vamos só procurar o tal do chefe Como é que eu vou saber quem é o chefe, velho? O que eu percebi que aqui não tem Mastro de vigilância E isso é bom Uma floresta assombrosamente bonita naquela lada da noite A lua tem um pedaço faltando Caral, eu vou explorar tudo, foda-se O doentio mundo de areia e cactos sobre um palho do céu azul O vento uiva contra o vidro E meu Deus, a música aqui tá muito animada Ah Ok, isso aqui é uma cafeteria Ui Whister Olá, precisa de ajuda com alguma coisa? Não, a menos que você saiba quem é o chefe e onde eu posso encontrá-lo Não posso dizer que sei Bem, legal Esse rádio aqui O hit é muito forte para ser desligado A batida também é bem forte Percebi É um menu bem grande Acho melhor só ler um dos itens Maionese majoritariamente fresca Ei, é o gerente novo Mas que feijão verde Isso é meio esquisito Quer lutar sobre isso? Não Ótimo, eu estou ocupado com a minha rotina da manhã Qual é a sua rotina? Comer ovos Nunca pule o dia do ovo Ovos acabados Hora de ficar marombado WTF, WTF, velho Aquele carinha intenso Igual um circo pegando fogo O cara saiu rodando, velho O cara saiu igual um fit de spinner Que mal que seja Ó, eu vou chutar que o chefe é, né Tem sprites diferentes dessa galera No mínimo Imagina eu chegar lá e o chefe é o Joey, velho Só de sacanagem Ah, vou girar pra cima, vai Provavelmente tem até um chefe por aqui Isso soa como uma porta de um chefe Só que eu não posso interagir com ela É Eu não consigo interagir com essa porta Então Se fode aí Ah, meu Deus Será que é uma máquina fotográfica? Eita, caralho A câmera ativa sem ser tocada Uma pequena foto desliza para o lado Que susto, velho Toma no cu Energia ondulando em um mar sem fim Formas parecem se materializar E se desfazer aleatoriamente Areias escaldantes cozinham sobre os raios devastadores Os três sóis estáticos desse mundo Profundo Profundo demais Ai, meu Deus, por favor Não de vocês é um chefe É a coisa mais gigantescamente Nossa, peraí É a coisa mais gigantescamente útil no universo Uma pena que alguém deixou ela aqui Ei, você ouviu alguma fofoca boa? Sim, eu ouvi sobre o cara que faz perguntas demais Uhuuu É mesmo? Qual o nome dele? Eu preciso saber dos detalhes Eu que te pergunto Chupa Está muito claro para falar agora Só vou fechar os olhos e relaxar em vez disso Mano, esse é o andar dos privilegiados, né? Tipo, o andar de baixo é mó escravidão Esse andar aqui tem cafeteria chique, tem piscina, tem cadeirinha de descanso Meu Deus, mano Aqui o andar da gerência é bacana demais Só que eu ainda não sei quem é a porra do chefe Vai ser mais um episódio perdido caçando alguma coisa Tem uma baia vazia aqui Ah, e aí, Joey Isso são coisas sensíveis Só pessoal autorizado Tem um par de óculos de sol aqui Ei, traga isso para mim na piscina Eu preciso deles para trabalho Eu levo Eu vou levar só sacanagem, vai Mano, se um desses fantasmas for o chefe Vai ser esse Puta que pariu É uma sacanagem, hein? Ah, aí, Joey Não consigo te ouvir, estagiário Venha para frente Oh, mas tá afogado pra caralho, hein? Ah, olha Você os encontrou É, aqui está Caralho, que coisa foda Bom trabalho, estagiário Agora seu próximo tra... Encontrar o chefe Óculos Like a boss Nossa senhora Tudo isso foi uma referência Hora do seu próximo trabalho Ah, de novo não Você até parece o Oscar Ótimo Pega um dólar Traga um café para mim Sério? Sério Trazer o café para o Joey? Ah, foda-se Vai trazer tudo bem então Eu consigo fazer isso Ótimo, te vejo depois Com licença, meu querido Ó, obrigado Ah, é só porque eu sei onde é a cafeteria, tá? Pão no cu do caralho Traga o chefe Traga o chefe Traga o chefe Traga o chefe Porra de um meme, velho Só um óculosinho Like a boss Eu até esqueci de cafeteria É, tá Cafeteria é pra cá, eu acho Então a gente tá com a música animada E essas nossas aqui? Aviso Todos os itens perdidos serão levados à cafeteria Até serem recuperados ou incinerados A gerência Andar reto, meu querido Andar reto, meu querido Ah, e aí eu ia sempre ver um café, pelo amor de Deus Aqui está o café do Joey Leve o troco pra ele também Tudo bem, obrigado Ok, essa foi simples Ah, o problema é se vai e vem Nossa, agora eu estou realmente Me sentindo estagiário, mano Buscar café Todos os artigos de estagiário foram Foram conquistados aqui Se o cara me pedir pra tirar um xerox aí sim Vai estar tudo perfeito Vida perfeita de estagiário ganhando menos que meio salário Ah, pelo menos as músicas desse jogo são boas demais Agora, mano, pelo amor de Deus Me livre desse trabalho deprimente Toma seu café Ah, olha, você trouxe ele É, aqui está Ah... O café caiu meio que no limbo Tudo bem, é um negócio de café Ô, seu filho do mal Fique com o troco Compre alguma bebida Você merece Ah, obrigado Ah, não olhe pra mim desse jeito Eu vou olhar pra você desse jeito Ah, tá bom Desculpa Deixa eu te ensinar algo em retorno Tudo bem É melhor que não seja um truque Você sabe assobiar Não Tudo bem, então Aperte o rosto Então assopre Meu Deus, essa cara É... Ah... Um pouco menos De tudo aquilo Eu estou aprendendo a subir ar num RPG Que incrível Agora sim Ei... Valeu, Joe Não foi nada, estagiário Ah, sim Não use a sua nova habilidade perto da piscina Por que não? Só confia em mim, estagiário Você tá ligado o que eu vou fazer, né? Um assobiar fiado passa através da água E aí? Ah, corajoso Bem... O Oscar disse que eu era ruim em seguir instruções Seu funeral, estagiário Ah... Oi Oi Pequeno verde precisa de coisa? Que tipo de coisa? Pum-pum-pum Vai mostrar? Volte mais tarde Tudo bem Bem, eu nunca mais vou dormir Isso eu tenho certeza E agora? O que eu faço, hein? Volte quando tiver uma fofoca melhor Ah, tá foda-se você Ah, o que eu tenho que fazer agora? Já fiz todos os trabalhos que o Joe me pediu Desafiei o cara da piscina pelo jeito Agora... Será? Será que aquela porta lá no meio abre? Tá, se não abrir eu vou lá com o PC do fundo Quem sabe, né? E... Ah, pelo amor de Deus Sério, mano Né? Caralho, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Ah... Vamos lá pro PC do fundo, vai Deve ter alguma coisa aqui Ah... Você não foi autorizado a ler o que tá escrito Você tá vazio Eu não posso falar com o Joe É... Vai ficar nessa pra sempre Eu não sei o que eu tenho que fazer Tô completamente perdido, meu querido Vou até salvar o progresso Foda-se Ah não! Registra! Registrar a jornada Ah... Ah... Não... Ah... Vou procurar... O que eu tenho que fazer Deve ter coisa desse lado aqui Tem coisa desse lado Isso aqui é uma máquina de refri? Amanhã tem um buraco e a máquina recebe vida Eita porra A chave parece ser ouro maciço Mas é só um brinquedo barato Você achou algo muito útil Ah... Preciso comprar uma bebida Onde você está? Com você? Eu estive desde o... Incidente Ninguém disse que você podia falar algo Você prefere que eu não ajude? Você não tem ajudado muito ultimamente Por que eu ajudaria alguém mais fraco do que eu? Eu não sou mais o fraco aqui Correto Tudo bem então Me mostra o que você pode fazer Pois bem Feche os seus olhos E aí meu irmão? Ah... Aconteceu alguma coisa? Espera! Aquilo foi... Algo sombrio e escondido Nas profundezas de sua mente Roendo o seu caminho até a superfície O que que tu me mostrou velho? Eu só dei um... Empurrãozinho E encontre mais coisas como essa se quiser continuar Eu quero ver o que tem aqui Aposto que essa chave abriu aquela porta gigante Que eu tentei abrir duas vezes seguidas e não consegui Ah... Foda-se do quadro, vou passar reto dessa vez É uma academia... Meia, meia, meia Ah... Bem que você falou que ia ficar maromba, né? Tem uma meia Uma meia suada de academia Exercício Ah... Trancado... Trancado... Óculos redondos... Material suave... Toro amassado... Fala ai meu querido Ele não vai falar, né? Ok... E você? Fala ai gordão... Eu não quero ficar malhando É só que eu não tenho que trabalhar Se eu... Se eu estiver aqui... Bom motivo... Ah... Já passou 20 minutos de vídeo Mas eu quero realmente... Eu quero realmente nesse vídeo ainda passar aquela porta Então esse vídeo vai ser um pouco mais longo, hein? É, pessoal... Esse episódio vai ser realmente um pouco mais longo Porque eu quero realmente ir nesse episódio Passar aquela porta Já estou cansado de ficar nessas... Nessas baias Aposto que toque E aí o funcionário estaria Hmm... Abre, licença... Abre... Ah, não é aqui... Não é aqui... Meu Deus, onde eu tenho que ir? Eu to perdido... Pera ai... Deixa eu voltar para a marca de refrigerante Você vai e vem tá mexendo o saco Pera ai... Não, não, não... Vou levar até o Oscar Leva a chave até o Oscar Oscar não... Joe... Caralho... Tô confundindo o nome de todo mundo já Joe me ajuda, pelo amor de Deus Ah... Cadê você, Joe? Aí... Opa... Mais um dia, mais um dólar, mais um café Opa, 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 opa... Um pequeno coração dourado Tem uma foto de um homem jovem de óculos dentro dele Ele parece familiar Ah, rapaz... Então eu tava indo pro caminho certo... Eu acho... E... Valeu, Paul... Sim, sim, tchau... Ah... Eu não sei o que eu vi Só sei que... Acho que eu avancei na história E eu ainda quero sair desse escritório Eu vou de novo pra aquela porta Qualquer avanço que eu fizer eu vou tentar aquela porta Agora eu tô desesperado Vocês não tem ideia Ou... Peraí... O computador é mais perto Eu tenho autorização? Provavelmente não Ah, você não foi autorizado a ler o que está aqui É, imaginei Não custava tentar, né? Então... Me resta... Esta porta Ah... Ela não vai abrir nunca Vou só deitar aqui e chorar Ah... Será que eu tinha que pegar a parada aí depois Falar com... Com o Joe Nossa Senhora Esse vai e vem tá mexendo demais Nossa Senhora Eu tô ali na perna do moleque Deve tá com... Deve tá uma batata marombada De tanto andar pra cá e pra lá nesse escritório Joe, por favor Me dá uma luz, cara Aí ele só vai falar isso É... É... Estou perdido Oficialmente perdido Opa Opa Será que era aqui mesmo? Tem uma paradinha aqui embaixo Uma pulseira parece barata Como plástico pintado Eu estou pegando... Eu estou pegando... Várias pequenas coisinhas Eu peguei uma chave Depois peguei um colar Agora essa pulseira Parece que realmente as coisas estão... Se juntando aqui Está ficando claro? Nós ainda precisamos de mais Então eu tenho que caçar... Esses pedacinhos Eu tenho três coisas então Deve ter falado um pequeno corte Porque eu estava ainda perdidaço Então... Deve ter estranhado o jump cut Ah... Então... Será que tem algo na cafeteria? É... É... Achei uma... Uma paradinha com uma alça As coisas estão andando E cada vez tem mais coisas nessa memória, velho Será que tem mais alguma coisa? Isso é tudo que eu sei Obrigado pela ajuda Obrigado pela ajuda... Obrigado pela ajuda... Obrigado pela ajuda do Joe Ele é um cara legal Se preocupa bastante com esse lugar Tá... São coisinhas douradinhas Não é? Eu vou ficar dando jump cuts Até achar... Uma por uma Porque senão vai ficar um vídeo gigantesco Opa... Agora o jogo quer me deixar prosseguir Você está pronto para prosseguir? Ah... Vai... Eu estou pronto A corrente quebra nas suas mãos A última peça E aí? Você está sempre fazendo isso? Fazendo o quê? Ah... Tá... São os pais... São os pais do Lori na escada Tá o Lori com... Cobaram no sofá Vendo o sala desenho E os pais estão... Provavelmente brigando Me mando ele... Ele nunca vai crescer desse jeito... Sentado no sofá desperdiçando tempo com aquela... Coisa... Ele está bem... Um dia ele vai... Vai ser velho demais para ficar de... De preguiça... Ele vai ficar igual a você desse jeito... Ele vai ficar igual a você desse jeito... Nossa... O que você quer dizer com isso? Significa que você é fraco! Você sempre foi fraco! Caralho... Mulher... Calma... Mesmo agora... Você não tem força para se defender sozinho... Patético... Caralho... Meu irmão... Qual é a necessidade disso? Acho que eu entendo agora... É hora de sair daqui... E aí Oscar... Você tem razão novato... Por sorte eu fui instruído a abrir essas portas para você... O que tem do outro lado? Papelada? E muita tristeza... Você pode ser mais específico? Não... Bom... Vamos acabar logo com isso... É claro... E também... Devolvi esse chapéu... É propriedade da companhia... Me imaginei... Aquilo nem era meu... Não se preocupe... Não vai importar muito em breve... Até logo novato... Bem... Aqui vamos nós... Olha só o que temos aqui... E aí Joe... Abandonando seu melhor amigo... Joe igual chapéu ao vento... Falando nisso... Cadê aquele chapéu? Oscar pegou ele... Quer saber? Acho que ele merece... Alguma pista sobre o chefe? Sim... Ao menos... Eu acho que sim... Bem... Me fale o que você achou... Eu não tenho certeza se realmente é ela ou não... Pioras a parte... Está tudo bem? Não... Eu estou bem estressado... Olha... Eu sei... Eu posso ser meio idiota... Às vezes... Só saiba que... Independente do que aconteça... Através daquela porta... Eu estarei com você... Ela está falando igual meu cachorro... Valeu Joe... Sem problema estagiário... É melhor a gente ir então, não é? É... Eu tenho que voltar para a piscina... Toda essa conversa está me cansando... Espera... O que? Eu achei que você tinha dito que estaria comigo... Pois é... Mas não quero ser despedido por isso... Tenho filhos para alimentar... Hum... Bom... Agora sim... Eu acho que deu um bom tempo de episódio... Vamos ver o que vai acontecer logo então... No próximo episódio de Earthbound... Muito obrigado a você que viu até aqui... Deixem aquele like se gostaram... Se inscrevam se não estiver inscrito... E valeu... Até o próximo episódio de Earthbound!